Música Começa o programa de hoje falando a respeito de soja, falando sobre mercado, falando principalmente a respeito de alguns fatores. E para falar a respeito deste assunto, eu converso agora pela internet com Matheus Pereira, da Pátria Agronegócio, já está conosco aqui na tela, Matheus. Matheus, olha, muitas variáveis, começando falando de soja, muitas variáveis, passa lá pelo relatório da quinta-feira, trimestral de estoques, colocou um estoque em quase 7 milhões de toneladas nos Estados Unidos, a metade daquilo que tinha no ano passado, mas bem acima do que o mercado esperava na média em relação aos norte-americanos. Temos ali uma colheita que está andando bem, parece que os números de produtividade dos Estados Unidos são melhores do que se esperavam inicialmente. E aqui no Brasil, a nossa semeadura também tem andado dentro daquilo que se espera. Como é que você tem diagnosticado o mercado da soja, tendo essas variáveis no momento, tendo China também nesta semana, pelo menos até amanhã, fora do mercado, não demandando soja? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, meu amigo Fabiano. Realmente, você já deu um escopo muito preciso do que o mercado da soja é hoje em todo o planeta. A gente tem um mercado sob fundamentos apáticos, que não justificam hoje qualquer tipo de inclinação de alta da soja internacional. A gente não está falando da soja interna aqui no país. Aqui no Brasil, a gente tem influência do dólar, tem influência do prêmio, que são dois componentes que continuam apontando para novas altas. Então, se a gente divide esse cenário da soja em reais por saca, otimista. Soja em dólar por tonelada, baixista. E por que isso acontece? Porque realmente, Fabiano, como você já bem analisou esse mercado, trouxe todo o panorama do que a soja vive hoje no planeta, tanto do lado da oferta quanto do lado da demanda, a gente não tem, fundamentalmente, nada de novo acontecendo no presente momento. Existem duas variáveis no mercado, a percepção e a realidade. A realidade do mercado hoje está realmente muito concisa em dizer que não há necessidade de altas, não há necessidade de quedas. O mercado encontrou da soja um equilíbrio entre oferta e demanda sobre a realidade. Só que, Fabiano, a gente tem a percepção, no outro lado da mesa, onde existe retóricas de reconstrução da demanda futura por soja nos Estados Unidos, soja aqui no Brasil. E essa reconstrução vem de alguns fatores que ainda estão sob vigilância, estão sob os nossos radares aqui da Pátria do Negócio, ainda não entraram no mercado, O primeiro deles, talvez o mais crucial, é a volta da China pós-feriado, que vai voltar agora, essa madrugada, de hoje para amanhã. Ela volta aí e as nossas fotos na China já nos mostram, pelo menos nos dizem que o apetite chinês, tanto por soja quanto por milho, está muito agressivo. É provável que a gente tenha importadores chineses com bastante euforia em adquirir soja, tanto no disponível quanto no futuro. Não só isso, a gente tem novamente o presidente norte-americano, Joe Biden, voltando atrás com aquele recolhimento dos mandatos de biocombustíveis, que acabou cortando um pouquinho a demanda, tanto por soja para biodiesel, quanto de etanol, quanto de milho para etanol. E agora, me parece, tem dado indícios de que está voltando atrás nessas cortes, novamente criando políticas de reconstrução de estímulos às energias renováveis em solo norte-americano, que vai voltar então a gerar a percepção de um aceleramento da demanda que hoje encontra-se estagnada e equilibrada com oferta. Você falou desse equilíbrio da oferta e demanda, Matheus, e nós ouvimos alguns comentários, principalmente nos Estados Unidos, em relação ao que se tem de oferta futura de soja no mundo. A oferta de soja melhorou, Matheus? Tem mais soja ou tem a perspectiva de ter mais soja disponível para um futuro próximo? Fabiano, isso é uma excelente pergunta. Se a gente faz um comparativo sobre anos comerciais, a gente já está vivendo um ano comercial de 2021-2022, ano comercial que no mercado internacional começa, no início de setembro, encerra ao final de agosto. Então, o ano comercial 2021, ele encerrou no dia 31 de agosto e passou agora para o ano 2021-2022, a safra 2021-2022, ao começo de setembro. E, de fato, Fabiano, se a gente fizer a comparação puramente sobre anos comerciais, a projeção da safra 2021-2022 de oferta total, produção total, ela é superior, sim, à safra passada, ao ano comercial passado. Mas a demanda vem crescendo em mesma proporção. Então, a gente tem, sim, uma reconstrução projetada dos estoques da soja, que chegaram a bater os menores patamares desde 2012, quando teve aquela quebra catastrófica de safra em solo norte-americano, uma grande seca que chegou a durar 70 dias em algumas regiões norte-americanas. Desde 2012, então, a gente vive hoje o menor estoque norte-americano e mundial da soja está em processo de reconstrução e essa reconstrução está vindo. Só que, muito cuidado, a gente ainda vive o mercado da soja mundial com estoques apertados a níveis globais que estão, sim, se reconstruindo em relação ao ano passado. Só que estão longe ainda de trazer um certo conforto que se era observado antes de 2020, quando a gente tinha ainda uma oferta grande, uma demanda ali, enfim, equiparada, só que um pouquinho menor do que oferta, os estoques mundiais eram grandes, eram realmente elevados e esses estoques foram realmente deteriorados ao longo dos últimos 18, 24 meses, com uma demanda extremamente acelerada, principalmente por parte dos asiáticos. Matheus, aproveitando só a participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, quero perguntar para você a respeito de mercado de milho. Nós continuamos tendo uma movimentação que vai mostrando os cenários tanto de importação no Brasil, ainda não teve uma confirmação de grandes volumes. O milho continua com os preços em recuo, teve até alguma melhora nesta última terça-feira, de acordo com os dados que acompanhamos aqui no canal do Boi. Como é que você avalia o mercado do milho aqui, principalmente disponível no Brasil, quanto comercialização, disposição do produto e, claro, mercado? Fabiano, a fundamentação do milho também segue intacta. Uma oferta muito pequena, uma demanda que, de fato, sofreu cortes, mas não por cortes primários, não foi a intenção da demanda sofrer cortes, a gente teve que realmente reduzir a exportação, reduzir um pouquinho o consumo doméstico, porque a quebra de oferta total no Brasil esse ano foi grande, não maior do que 2016, que também foi uma safra catastrófica aqui para o centro-oeste do país, mas foi sim uma redução de oferta de em torno de 22 milhões de toneladas de milho totais produzidas em 2021. Agora, como que está o cenário? Alertamos ontem para a clientela pátria, a nossa clientela da pátria do negócio, de que a Argentina colocou restrições a doaneiras agora para novas vendas do milho argentino. Até o dia de ontem, Fabiano, a Argentina havia vendido e embarcado um total de quase 39 milhões de toneladas de milho, realmente exportações exorbitantes para a realidade argentina, que também vive um cenário de desabastecimento do cereal internamente, e o governo argentino ontem decidiu proporcionar qualquer tipo de nova venda para exportação do milho argentino, o que cessou a capacidade de abastecimento do milho argentino aqui para o Brasil. Vai continuar entrando no milho argentino aqui de pouquinho em pouquinho? Vai continuar, só que é milho vendido no passado, agora já não se vende, brasileiros não conseguem mais adquirir novas compras de milho argentino, então o que limita a capacidade de países vizinhos, mesmo com a quebra do piso com fins que tivemos aí há 10 dias atrás, mesmo com isso a gente não vai ter mais esse suporte de países vizinhos tentando nos abastecer diante de uma quebra muito grande de oferta. Então o mercado do milho nessa reta final de ano, esse último trimestre que a gente está vivendo, de fato é um mercado otimista diante de uma quebra de oferta e a incapacidade de países ali vizinhos poderem abastecer toda a demanda que ainda existe.